Acabamos de almoçar, agora vamos voltar para Recife, ter que cuidar daqui que isso aqui escorrega pra caramba Acabamos de almoçar, agora vamos voltar para Recife, ter que cuidar daqui que isso aqui Quando eu freiei ali na areia, senti o ABS atuando Show de bola, 1 a 0 pro ABS Tô adorando a moto cara, show de bola A moto é dócil, dócil, dócil Não Tony, pegaria mais não Pela mãe do guarda O banco dessa moto cara, é bem mais confortável Espuma bem macia Aliás, não sei nem que material é esse banco, é bem macio Então se a suspensão um pouco mais firme do que a XRE viria a causar transtornos Acho que o banco alivia esses possíveis transtornos Vamos testar aqui no paralelo epípedo Continua confortável Olha o mação Olha o mação Olha a areia Essa turma sai não viu Andada de XRE na areia é boa Ela tem uma pegada boa na areia Essas motos com pneu esportivo é outra coisa Tragoiza Andar na areia de XRE é boa demais né Mas diversos é mais complicado Porque o pneu é liso A moto fica sambando Não aconselho você andar com essa moto na areia Vai de XRE Temerê Temerê Escorrega A moto é muito torcuda Você bota a primeira Ela sai com vontade Vai de XRE Vai de XRE Vamos lá. Para quem não conhece, aqui é a Transamazônica BR-230, lá na frente é o Marco Zero. É o quilômetro zero dessa rodovia. Transamazônica BR-230 Transamazônica BR-230